Chico Fraga Lula vai desmarcar, Chico de longe Açapava, Paulo César Falcão, a finta Ajeitou para o pé esquerdo Raul Zé Carlos para Eduardo Olha a bola aprofundada para Palinho O passo é perigoso Virou, manga Aí no Inter Paulo César Açapava Chico Fraga Relevação para Paulo César Foi Moraes, Paulo César passou Entrou na área para trás Flávio Ajeitava para o pé esquerdo Rebote Lula Foi desarmado Pelo Nelinho Nelinho ainda Foi para cima do Chico Fraga Pé esquerdo Manga Escanteio Por dentro para Paulo César Para Valdomiro agora Pelo lado direito A finta Pode ajeitar para o pé esquerdo Virou Raul soltou Agarrou de novo Bom lance de Valdomiro Atenção Manga É escanteio Olha o Palinha livre Bateu em Figueiro Manga Olha os jogadores Aguardando a cobrança Do escanteio O árbitro consultando Seu cronômetro Prepara Chico Fraga Está terminada a primeira etapa Aqui no Beira Rio Zero para o Internacional Zero Para a equipe do Cruzeiro De Belo Horizonte Neste grande jogo Da decisão Da Copa Brasil De 1975 Bom se a intenção Do Mineiro Era jogar menos No primeiro tempo Ele conseguiu Aí está Dada a saída agora Para a segunda etapa Aí Donelinho Passou também Para o Chico Fraga Cruzamento Saiu Manga Soltou Ô Falcão Aí não é hora de brincar Manga Viram o que o Falcão fez? Mas sofreu falta No lance A torcida gritando Colorado, Colorado Vamos à cobrança de falta Valdoviro Atenção Valha na área Figaro Valha na área Cala reti Alegria da torcida Colorado Chama-se Figaro Número 3 Ó o Daltair Santos Que golaço É Só poderia ser ele O maior nome Na atualidade Deste time Do Internacional Autor De tantas decisões Especialmente No âmbito Regional Acaba agora Quem sabe Se constituindo Na grande decisão Também Deste jogo final Figueroa Valdoviro Cobrou Como cobra Por elevação Figueroa Entrou na cabeçada A bola ainda bateu No poste direito E acabou No fundo da rede Pode estar aí A grande decisão Do brasileiro Atenção Melinho Toma bastante Distância Põe ele na bola Manga Olha o lance Valdoviro Ainda o Valdoviro Levando É sobre ele Cruzamento Saiu Lula Olha o Palinha Disparando Tem Hermínio Ali Ainda o Palinha Batata Fechou a defensiva Do Inter Chico Fraga Eduardo Por se atrapalharem Totalmente Os jogadores Do Inter Lula Atenção Lula de novo Que lance Que lance Deve chutar direto Nelinho Lá foi ele Manga Belo lance De Eduardo Olha o cruzamento Figueroa Para trás Inteligentemente Chileno Sentiu Que o rebote Não era dele Que ele não tinha Mais goleiro No lance Bela jogada De Figueroa Grandalhão Moraes Vai para a área Aí aparece ele Número 2 Olha o escanteio Cobrado Moraes Manga Ter o cruzamento Pé esquerdo Para a área Batata Palinha Estourou Hermínio Na hora Precisa Precisa Valdomiro Paulo César Paulo César Lula Pelomiro Flávio Para Lula De novo Saiu Raul Chico Fraga É o Inter Descendo De novo Alalula A bola Não passou Melinho Aprofundou Para o Eli Foi lá o Hermínio Sobre ele Já tomou conta Da situação Foi falta Hermínio Minelio é uma pilha De nervos Minelio quer ver O finzinho Aí volta Peça para os companheiros Deixarem ele assistir Não deixaremos Ok Nós também precisamos trabalhar Vai terminar a partida Terminou Inter Minelio 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 Saiu o Minelio Para o vestiário O Inter é campeão brasileiro Aí a emoção da torcida Invadindo completamente O gramado Caçapada Caçapada Glória 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 Do desporto Nacional Glória Internacional Que o vivo A salvar Lervas Apagas Distantes Peitos Relevantes Vem Desargar Para o Obrigado.